é isso aí gente pescaria do tiagão vamos filmar um comedor de toicinho aqui também vamos comer dois toicinho, é nois né? vamos ver o que você tem aí bora gente, hoje pessoal com 1.5 tonelada, pesqueiro bambu amarelo aí, 68 dias vai soltar 12 toneladas de tilapa você vai morar aqui não vai? e aí Tony? é muito bicho né? se tá maluco bora gente, bora pro noturno aí, bora amanhã que vai da mão, segunda-feira aí vamos trabalhar com pesqueiro normal aí, só vai tá fechada a parte da lanchonete bora carpintar bora 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 bora